Bom dia, gente! Tudo bem? Olha, já é 7h20 da manhã, já fiz ali um cafezinho, já tomei um golinho de café, já botei aqui as roupas pra lavar, né? Pra lavar não. Eu separei aqui, já começar o dia hoje aqui no batente, né? De dona de casa. Eu quero também pegar ali naquele beco pra dar uma boa lavada. Eu vou primeiro botar aqui a roupa no tanquinho pra ir batendo. Deixa eu mostrar logo aqui a vocês o tanto de roupa que tem. Não é assim tão múntia, né? Mas porque eu separo. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó, tem esse tanto aqui de roupa, minha gente, ó. Aí eu separo assim, ó. Aqui são as brancas que tem. Só tem essa mesma que é uma camisa dos meninos. Aí aqui são cueca deles. Tem esse montinho aqui, ó, porque já calcinha minha e da Yasmin, a gente já lava quando vai tomar banho. Aí a gente já lava pra não juntar. Aí aqui são as cueca. Aí tem essas roupas pretas aqui, ó, umas camisas novas que eu não lavo no tanquinho nem na máquina. Eu vou lavar na mão pra não pegar pelo, porque elas são novas. Aqui são as bermudas deles. E ali são blusas, né? Camisas, vestido meu. Enfim, minha gente. Aí eu separo assim. Aí primeiro eu vou bater as cuecas aqui no tanquinho. Depois que eu tirar elas, aí eu coloco no... Na máquina pra enxaguar, né? E centrifugar. Aí depois boto essas aqui, ó, no tanquinho. E por último aquelas. Aí essa aqui eu vou lavar na mão. E essas aqui eu lavo também às vezes na mão, porque é pouquinha, né? Aí eu deixo de molho um pouco e depois enxago. Então eu vou colocar logo isso aqui, ó. Que eu já botei água aqui, ó. E o sabão, ó. Então eu vou colocar aqui. Deixa eu ligar. Já coloquei aqui. Agora eu vou... Eu vou deixar batendo um pouquinho nela e depois eu... Eu vou deixar batendo um pouquinho nela e depois eu vou deixar batendo. I can't run your place In this faulty game And all the words you speak Mean nothing more to me Cause let's start over now Rewind And I won't let you go I need to find my side 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 Olha, já coloquei aqui as roupas pretas Aqui um pouquinho de molho Eu deixo um pouquinho ali Já coloquei as brancas aqui Que só tem essas mesmo Aqui tá as cuecas Aí né, depois eu boto esse Depois aquele E gente, agora eu vou fazer aqui uma água de sabão Uma água sanitária pra mim Lavar isso aqui Tirar aqueles panos de chão Olha como é que tá aqui Vou passar a escova aqui Tudo cheio de lodo Ó Me rejunta aqui, ó Tudo preto de lodo Aqui desse lado Dá uma esfregada boa no chão também Ó Ó esse lado aqui Como tá, né Como hoje tá estiado Eu vou fazer isso aqui Então vamos lá, minha gente Esses panos de chão tão Molhados ainda Mas eu vou ter que tirar eles Pra poder lavar aqui, né Essas paredes Então vamos lá Olha só, minha gente Eu disse que ia lavar ali, né Mas vocês não sabem o que ia acontecer Tá ouvindo barulho, ó De repente mudou pra chuva Trancou de chuva, meu povo Vocês viram aí o solzinho que eu mostrei, né Que tava estiado Mas olha Começou a chover Então eu não vou lavar ali hoje, né Deixar pra outro dia Vou cuidar aqui nas minhas roupas E já vou começar a fazer o meu almoço Pra adiantar, né Pra dia sem churroso Mais tarde só almoçar E descansar Então é isso, meu povo Hoje eu vou colocar aqui Tirar as peças As cuecas do tanquinho que já bateu E vou colocar as outras roupas E vou gravando aí, né O que der pra mim gravar aí pra vocês, tá bom E as peças do tanquinho que já bateu I'm done, I'm gone So don't run from the truth You're lost, now I know You played me just like I did I still can't believe You had me on a leash Cutting all my teeth With all the lies you breathe Oi gente, boa tarde Hoje pela que já é o outro dia Ontem tava gravando aí pra vocês Lavando roupa, né? Mas eu não gravei mais nada, minha gente Depois que eu terminei E aqui continua chovendo E eu tô aqui, né? Já é, deixa eu ver a hora ali É três horas e dois minutos da tarde Aí eu fui pra escola dos meninos Pra uma reunião que tinha lá com os professores Aí eu fui lá, né? Acabei de chegar e tô fazendo aqui um cafezinho Já passando aqui um cafezinho E vou gravar mais um pouco hoje pra vocês, tá bom? Aí roupa tá toda estendida, minha gente Que não secou, né? Continua chovendo Aí eu vou virar aqui a câmera e mostrar a vocês Ó, gente A chuva aí, ó Desde de ontem que chove, né? Tava estilhado que eu ia lavar aqui Mas de repente começou a chover e não parou mais E as roupas estão aqui, ó Eu tirei o negócio aqui, ó Do varal aqui Porque modo peso ele fica pendendo Mas ela já tá quase seca, né? Que fica levando um ventinho Aí tão quase seca Ó Mesmo essas grossas aqui, ó Só tá fria, mas tão enxuta Até essas aqui, ó Mais grossas Tá seca já, ó Só fica fria, né? Modo tempo E aqui, ó Hoje eu tirei os forros de cama Tá aqui, ó Pra depois eu terminar de lavar Aqui são os tapetinhos do banheiro Que eu tirei pra lavar também, ó Ai, minha gente Dia de chuva, né? É bom Só errei porque não seca a roupa Aí aqui tá a louça do almoço de hoje Que eu vou guardar E tá aqui, ó Já terminou aqui de Passar aqui o cafezinho Encheu demais Tirar aqui um pouco pra fechar Aí eu vou tomar aqui Um cafezinho quente, né, minha gente? Pra me guardar aqui essa louça Tá? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estendi aqui os lençóis que estavam aqui no tanquinho. Aí eu botei na máquina para enxaguar, centrifugar. Aí eu estendi, tirei os outros, dobrei, guardei. Aí deixa eu virar aqui para mostrar a vocês. Olha, coloquei esse aqui da minha cama, que é bem grandão ali, e ali tem uma toalha dos meninos sem chuva. E aqui é o dos meninos. Coloquei um aqui nessa parte de cima, um aqui, e o de elástico da minha cama coloquei ali. Amanhã esses aqui já amanhecem sequinho. As fronhas coloquei aqui. Aí eu só não tirei esses aqui, porque ainda está meio bem frio. Aí eu não tirei as cuecas aqui. Aí é isso, minha gente. Aí aqui no tanquinho eu já deixei aqui os tapetinhos de banheiro. Também já fiz aqui a janta da noite. O João está ali já, ó, botando um empanado para assar para ele. Para ele cobrar. Aqui eu já fiz aqui, ó. O cuscuz acabou de cozinhar. Aí aqui temos carne de charque com cebola frito. Aí aqui fervi um pouco de leite. E aqui, minha gente, é mucunzá. Ó, saindo aqui a pressão. A Yasmin, que é mucunzá. Aí eu vou, daqui a pouco, quando sair a pressão, olhar se está bom. Eu e o João foi comprar ali o paçoca. Para comer com mucunzá. Para comer com mucunzá, que eu gosto, né? Eu acho bom. O que é que você está de óleo? Compramos 12 paçoquinhas dessa aqui, ó. Cada uma foi 50 centavos. Pegou 12. É. O comilão já comeu uma. Deixa eu botar o olho aqui mesmo. Bota demais. Tirar essa racha. Bota aí na pia. Deixa eu botar. Aí eu já vou jantar aqui, gente. Depois eu gravo mais aí para vocês. A gente vim aqui a mostrar a vocês o mucunzá, como ficou, ó. Ficou bem cremoso, ó. Aqui, minha gente, só tem a metade de um pacotinho, ó. Aí, olha, ficou bem cremoso. E eu coloco creme de leite, mas esse aqui eu não coloquei, não. Porque ele já ficou bem cremoso. Aqui só é o milho, que eu cozinho com água, um pouquinho de sal. Aí boto na pressão. Aí quando cozinha, aí é que eu coloco o açúcar e leite em pome, gente. Aí boto para ferver mais um pouco. Aí ele fica assim, ó. Bem cremosinho. Agora eu vou colocar aqui um pouco para rir. Olha, que delícia, né? Bom, gente, tiramos um pouco, vou botar a soca. Gente, vim finalizar o vídeo aqui com vocês. Tô aqui no quarto, tô assistindo e comendo aqui meu muconzá. E é isso, meu povo. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!